bom olá pessoal bem vindo eu sou dan robert não nada já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal e hoje vou dar uma olhadinha segunda-feira chegou vamos dar uma olhadinha nossos npcs disponível durante a semana vou apertar aqui a letra t beleza então como você já sabe é algo que o coxete coloco fragmento fragmento e mento riven beleza uma olhadinha aqui e também essência de aço essência de aço que o show sobre a letra t a gente então aqui acontece o fragmento de riven você pega em qualquer lugar do mapa isso matar os inimigos exímios tá essência de aço já um pouco mais complicadinha tá sempre todas as missões do planeta aqui aqui ó tudo já ficando aqui no sistema tá só pedir porque nem sempre tu não sabe né faz todos os planetas todas as missões tá todas as missões tudo 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 aí vai fazer o que fazer jornada nova guerra e também de brazarimã até aparecer esse evento aqui ó até aparecer saleta que tá vendo aqui ó arbitragem aqui se forma ainda também tá muito indo bem muito ainda e vem também muito escultura e a tampa se vender com o npc na maru show de bola tá então vamos lá primeiro que eu fazer aqui vou dar uma olhadinha lá direto aqui no tenxin sindicato aqui em cima também ó diversos aqui ó com clave neutro esse npc aqui que libera pra você também a chavinha da pra poder fazer essência de aço tá as missões vamos lá ver que tem muito interessante aqui lembrando tá na segunda-feira faço isso aqui pra poder mostrar até uma dica rapaz aqui no finalzinho o que acontece como eu faço o login nas minhas contas aí tem um local lá em dúvida que já passo já todo dia faço login e pego umas plantinhas que é grátis tá então aproveitar e já mostrar o que eu faço no meu dia dia a dia aqui vamo lá vamo ver se o que nosso tenxin tem pra nossa alegria ou não ó vim aqui embaixo tá vendo aqui ó ó honra do percurso de aço beleza show ahn nós tem endo é caro hein 150 essências de aço por 30 mil de endo se eu gastar aqui umas três horas aqui por aí não sei se vale a pena não sabe o que eu faria eu iria lá na missão lá na em demos procura a mãe que é o npc que é o paladino 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 e ele troca a nossa nosso fragmento de ribens por ribens aleatórios tá vem aqui a navegação ou vim aqui na terra na terra aqui ó na terra tá aqui ó vigia de ferro só libera isso aqui depois se fizer a jornada o corrente de heros aproveita e faz a jornada e de ser preguiçoso hein rapaz tem gente aí que tá mais se a 15 não fez toda não fez todas as a jornadas amanhã de atendimento primeiro gente amanhã vai ter um vídeo especial aí tá e trazer um novo jogo pro canal é a mãe já mostra o jogo que vai ser vai estrear o que já tá habituado já sabe que tá na minha já sabe né então dia 15 tá dia 15 o e finder vai estar disponível para nós a nossa alegria tá é um jogo aí de farme o mmo tá tem a parceria também aí da de é então a gente vai trazer não só jogar mas também conteúdo também tá beleza então voltando aqui é o nosso eu não vou largar o par frame não tem como largar não se preocupa tá paladina aqui troca somente ríveis aleatórios tá pros ríveis opa fragmentos de ríveis por ríveis aleatórios tá aqui ó tá eu uso 10 certo e pode vir qualquer riven comprei aqui tá eu de rifle bom tá mais um outro aqui comprei de novo certo de sal eu praticamente gosto de sal e temos aqui curva eu passo também sempre comprando rapaz aqui ó tá pode ver aqui ó só na semana que vem beleza não crédito não vai dar pena não gente tá porque é se você tem medo de crédito e faz lá um pouquinho ali de index quer ver ó para quem for sem pai não eu não falo index onde que eu falo aí dinheiro né crédito bufunfa aqui no ar frame então vou deixar uma dica aqui só para poder incrementar para vocês ó seguinte eu tô com o wisp aqui né você quer uma vida da wisp gente vou te mostrar primeiro o seguinte ó vamos não é abrir o que eu quero fazer da vida da prime tá então seguinte aqui na index deixa eu ver aí netuno sempre esqueço netuno aqui ó aqui que acontece a missãozinha você aposta certo você passou 50 mil de crédito e ganha 250 mil ou 200 mil né tem o lucro aqui ó tá então essa missãozinha que é muito mais rápido do que para gastar aquilo lá voltando aqui rapidinho para nossa alegria deixa eu só mostrar a bíblia da nossa wisp vou trazer um vídeo para ela mas seguinte né por mais que eu tenho platina aqui tá eu não vou adiantar vou esperar como todo no mortal fui farmei com os meninos também aqui ó farmamos todas as partes né aqui ó tá vendo aqui ó da wisp aqui prime beleza eu vou só que tem uma dá uma dose porque eu não sei se eu vou por tanta forma porque a minha wisp aqui ó você tem uma idéia só repassa que a gente minha wisp já tá com seis forma também ó e já tá conforme a umbra tá vendo eu uso ela com força tá vendo aqui ó suporte alcance quem quiser uma buildzinha tá vendo aqui ó uso na real jack também ela certo e uso na lua em apolo eu uso essa vida aqui para formar bastante bastante a da relíquia axe tá aproveitando aqui ó vou trazer a build aqui para vocês verem aqui da arma nova cadê aqui ó aqui ó esse leque aqui rapaz é mais fofote tá bem rapidinho para vocês aqui ó fiz corrosivo vou trazer uma outra vídeo também para vocês aqui ó tá esse é o leque novo tá vendo aqui ó ficou muito bom tá se quiser aqui ó tá aí a biliezinha aqui aproveitando aqui ó deixa eu peguei também pegar aqui da fulmin prime tá fulmin prime aqui ó coloquei quatro folhinhas nela aqui montei eu tô montando ela para a lua tá gente ó magnetismo também não já deixei reto para a lua aqui também ficou bom saber vizinho aqui quem veio mais novo também a viu isso aqui é fulmin e também veio que sabe que aquela arma nova lá que quer ver forte quer ver se eu achar que ela para o nome o desenho não vou colocar de forma que eu coloquei forma nela mais fácil haja forma né caraca dan porque agora tem dúvida e eu fiquei tô colocando forma aqui ó essa aqui ó rapaz essa arma da forte esse contra essa arma aqui lá em dúvida eu vou deixar aqui aprimorar aqui ó eu fiz uma biliezinha de corrosivo ficou top rapaz ficou bom isso aqui viu vou te mostrar para você onde que se encontraram aqui tá eu vou deixar deixar aqui para vocês verem tá arco e véu vamos lá vou até deixar aqui ó prontinho tá beleza rapaz essa biliezinha ficou maneira viu tá seguinte vamos lá voltando ali onde eu parei tá vamos lá eu já falei sobre index não esquecer tá bom seguinte aqui na terra mesmo vamos fazer um pulinho vamos dar um pulinho aqui ó em zarimã dos dormitórios tá na verdade nem dormitório não vou fazer o seguinte eu vou fazer aqui ó vamos por aqui direto ó tá vindo aqui espiral eu vou deixar o jogo fechado e vou mostrar onde você farma essa arma e também o macete o que eu tô fazendo gente todo dia quando logo na minha conta eu faço eu deixo o jogo solo aqui e venho no local aqui para poder pegar umas plantas que elas depois você tá não você maximizou maximizou os sindicatos aqui de dúvida eu não sei qual que é o nível sindicato não sei se é para todo mundo assim mas aí que eu faço não tem nada fazendo dúvida entre aspas é que nunca tem né que eu fiz sempre eu vim aqui eu quero ver aqui atrás foi ali ó ó aqui em dúvida todo dia logo na conta vem aqui em costa que ela tem umas plantinhas já para você poder já coletar é só encostar só só coletou tá apertei o pé aqui ó aqui ó tudo bem então é mais um pouquinho meu mas se todo dia só vem aqui e pega nada tá agora eu mostrar as armas essa arma aqui tá que eu tô mostrando pra vocês aqui ó vamos lá pra cá ó tá então aqui ó tá lembra dúvida tinha disponível as armas e veio essa nova arma aqui ó tá essa aqui ó árvore vel é essa que tô usando tá beleza e é muito forte tá então deixa eu sair daqui então aqui você vai conseguir pegar sua arma aí aproveita e faz isso aí aqui faço o login na conta eu entro aqui pega as plantinhas ali não tem importância que você tá sendo a missão deixa o jogo solo porque se você deixar o jogo aberto você entrou ali vai ter alguns players então você pega faz o que só de jogo solo e sai quer ver aqui ó super tá o pé de novo a missão concluída né ó tá vendo você recebe seus suas plantinhas lá tá show de bola e tá aqui com a linha ó essa essa arma tá paz tá forte em mais uma vez eu vou mostrar o vídeo pra vocês quiser montar vídeo sabe que interessante essa arma aqui ó a arma de véu olha que interessante aqui ó ó ó 6x chance crítica 32% status 24 muito boa muito boa mesmo entendeu e já deu um total de 2.100 e pouco de dano e eu fiz só com o colosivo corte tóxico tá não mudei padrãozinho tá vendo com o de overload, blood rush, whip rounds tá eu pus um pouco de alcance aqui você pode até tirar tá gente pode pôr outra uma outra outro modo aqui que é muito bom e fio seu critério beleza deixa eu voltar aqui para nós mostrar os nossos nossos itens aqui seguinte agora vou fazer aqui eu vou agora aqui na na terra mesmo tá vou deixar aqui ó acampamento belegrino isso libera depois que fizer a jornada new war a nova guerra tá é aqui que vai fazer o que trocar provisões que é umas moedinhas que você pega com cal por um cristão de arconte tá vou até ver qual que tem hoje aí tá bom lá fora eu vou ter eu vou ter formar hoje com os meninos lá relíquias usando essa wisp aqui e essas builds quem quiser ver um pouquinho lá só entrar foi tá que você tá aqui né é só você colocar na nossa livezinha ó tá no na tweet a partir das oito horas tem sorteios diários tá tem gente pode ser de um clã pode colar nossas lives se for de pc então a partir das dezoito horas só cola lá beleza então o que acontece o típer aqui gente e vai usar umas moedas que com ducal aqui ó provisões faz a missãozinho aqui tá do setor completar tudo certinho pega 105 moedas de provisões pegou as moedinhas aqui o nosso típer aqui ó vai deixar aqui aqui da mercadorias lá embaixo ó tá vendo aqui lá embaixo ó um cristal disponível se pegar só que para você entrar não tem que estar no level 5 do sindicato daqui do típer como você sobe sindicato faz a missão com cal aqui vai subir automaticamente beleza aí vou comprar aqui ó show pode ver que já gastei aqui ó tá aproveitando que tá aqui também deixa eu dar uma olhadinha aqui ó qual que é o cristal que tá disponível na mesa aqui ó vamos ver qual que é esse aqui o vermelho eu tenho 40 por cento de chance de vintal essa porcentagem que acontece a semana passada tem vinte por cento eu fiz a missão veio normal então sumou mais vinte por cento e assim vai tá então tem esse cristal bom rapaz esse cristal vermelho de força colocando na mesa mesa praima né mesa normal fica muito forte show agora para finalizar nosso nosso vídeo aqui tá a gente vai fazer o que vem aqui em zairimã não pode vir aqui direto gente ó os dormitórios não tem aqui ó fica em dúvidas vem aqui dormitórios tá a gente vai visitar o npc e vamos ver quais são os itens estão disponíveis para quem para armar garra de patos não sei se acha que é patos que fala tá que aquela minhocona lá que é o boss de dúvidas no finalzinho tá então eu tô fazendo um pouco dia a dia rapaz dia a dia tô fazendo um pouco a missão também tá lá aqui também tem as plantinhas a gente quiser encostar aqui ó mas eu não sei se as plantas estão aqui são a mesma quantidade que tem lá eu prefiro entrar lá tá que acontece pontinha que encosta aqui pega as pontinha também tá mas eu prefiro ir a direto lá naquele cabeção zinho lá chegou aqui ó tá aqui a gente troca com esse npc tá ok ó meio mercadorias beleza que tá disponível ou isso é bom hein 20 garras de patos tá você já pega o seu catalisador isso aqui vai dobrar a capacidade dos mods das suas armas beleza isso só que vale a pena isso aqui só tá rapaz eu queria tanto pegar isso aqui mesmo quanto que é vixe maria 240 esse cenário eu não tenho não tenho bonito hein eu gosto de funcionar cenário meu tudo bem aproveita e pega isso aqui gente tá duas missõezinhas que você fizer lá em dúvidas você consegue essas garras de patos tá eu vou ter que fazer um pouco mais hoje também beleza então isso aqui tá disponível aí na semana tá tem seis dias até até domingo praticamente falou no vídeo espero você aí nossas lives lembrando tá que amanhã vou falar um pouquinho sobre wi-fi ainda era o jogo que a gente vai trazer para o canal vamos jogar tá e como comprar o jogo ele é um jogo grátis que vai ficar disponível durante só o ano que vem mas quem comprar os pacotes de fundador vai de 40 reais até 300 então eu tenho vou falar um pouquinho sobre o jogo e vou trazer um pouco a pouco vídeo para vocês sobre a e finder é nosso novo jogo do canal falou deixa no vídeo até mais valeu até mais tchau não esquece em espero você na nossa live a partir das 18 horas